Olá meninas, tudo bem? Me voltei e o vídeo de hoje é uma tag que eu vou responder aqui para vocês. O nome da tag é Me Conhecendo Melhor, ok? Mas antes de responder essas perguntas da tag, vou pedir a vocês que dão um joinha nesse vídeo, tá? Se inscrevam no canal e se puderem também compartilhem nas redes sociais de vocês para ajudar a dar uma crescida no canal, ok? E vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é minha comida preferida. Minha comida preferida é bacalhau de nata. Adoro bacalhau, é muito bom, delícia. Então essa é minha comida preferida, não pode faltar nas festas. A segunda pergunta, minha atriz preferida. Minha atriz preferida é minha chará Julia Roberts. Adoro ela, só de bola. Meu atriz preferida é meu atriz preferida. Nossa, é... Ai, como é o nome dele? Do ator que eu gosto? Incrível, né? Na hora de um branco. Toda vez é isso. Ok! O nome... A terceira pergunta. O nome do ator, do meu ator preferido. O meu ator preferido se chama Gerard Butler. Amo esse ator, só de bola. Além dele, datíssimo, é um grande ator. Gerard Butler. Quarta pergunta. Sedentária ou ativa? Ativa, né? Principalmente nesse momento. Estou muito ativa, fazendo muito exercício. Um sonho pra mim. Um sonho... Ai... Ter estabilidade financeira pra não me preocupar muito, né? Com dinheiro pra pagar as fontes no final do mês, né? Quem que não quer ter esse sonho realizado, né, meninas? Penso que todas nós. Um país ou uma cidade? Bom, um país que eu quero conhecer, ainda não conheço, é Nova York. Então, esse é meu sonho de consumo, é conhecer esse país. É... Cidade, né? Nova York, né? Porque o país é Estados Unidos. Corrigindo. É... Filhos. É tudo pra mim. Né? Minha vida. Eu faço tudo pensando nas minhas filhas. Então, pra mim, filho é tudo. Me representa tudo de bom. Trabalho. Trabalho é fundamental, né? Ser um trabalho como a gente faz, né? Pra conseguir as coisas, né? Propor o melhor aos nossos filhos ou pra gente mesmo, né? Então, o trabalho faz parte. É fundamental. Amigos. Ah, eu sou muito seleta com amigos. Né? Então, eu prefiro ter poucos, mas... Que são verdadeiros amigos, né? Do que coleguinha aqui, coleguinha ali. E... No final, não é nada daquilo que a gente imagina, né? Então, é melhor ter poucos, mas os poucos serem próprio, assim, verdadeiro, né? Amizade verdadeira. Dinheiro pra mim. Dinheiro pra mim é essencial. Né? Sem dinheiro, infelizmente, não fazemos nada na vida. Tudo precisa de dinheiro. É a realidade. E é isso. São essas dez perguntas da tag Me Conhecendo Melhor. Espero que vocês tenham gostado. Posso compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês pra ajudar a crescer o canal. Não esqueça de dar o joinha. E quem me segue e quiser responder essa tag também, pode responder. Não tem problema nenhum. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto